Um dia, como qualquer outro dia, o Senhor me criou para uma grande missão. Um jovem, como qualquer outro jovem, o Senhor me chamou para uma grande missão. Ninguém nasce padre, forma-se. Consciente disso, a Comissão Episcopal para os Ministérios Ordenados e a Vida Consagrada da CNBB promove o 2º Seminário Nacional sobre a Formação Presbiteral. Esse seminário é importante porque nós vamos sentar juntos, formando, formadores, professores, pedagogos, psicólogos, teólogos e os leigos também, para juntos pensarmos o que está dando certo e onde não está dando certo a formação presbiteral. Tendo como tema Presbíteros segundo o coração de Jesus para o mundo de hoje e o lema Corramos com perseverança com os olhos fixos em Jesus, o seminário acontecerá nos dias 20 a 25 de janeiro em Aparecida, São Paulo. Você pode participar estudando o texto básico que foi elaborado exatamente por esse seminário, rezando pelas vocações e pela formação, eventualmente contribuindo para que aquele seminário que tenha menos poderes que existem possa estar presente. O importante é a gente levar a sério e contribuir com a formação dos nossos futuros presbíteros. Mais informações escreva para pastoralvocacional.org.br ou ozibnacional.gmail.com Venha participar do nosso seminário. Vamos colaborar com a formação presbiteral e a Igreja do Brasil agradece de coração. Eu disse sim, ó Senhor, eu disse sim por amor, pronto pra ir eu estou para uma nova missão, Por uma nova missão, por uma nova missão, por uma nova missão, por uma grande missão.